Música Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Cacanote nos bairros e hoje estou na capital da Zona Norte, berço do samba e das festas da diversidade. A partir de agora, vamos juntos conhecer a história do bairro de Madureira. Vamos lá, pessoal! O comércio do bairro conta com várias lojas, com várias galerias comerciais, como Madureira Shopping Rio, o Shopping São Luís, o Shopping dos Peixinhos, o Polo 1, o Tem Tudo, o Portela Shopping e diversas lojas de ruas. Música 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 É um dos maiores polos comerciais do município. Atraindo pessoas de diferentes bairros em busca de variados produtos e serviços. Música Música